E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pokémon e hoje a gente vai fazer um guia de como pegar o Chakadet e evoluir ele, beleza? Lembrando que ele tem duas evoluções, uma é exclusiva do Scarlet e a outra do Violet, beleza? Então ele tem uma evolução pra cada versão e eu vou ensinar aqui como você pega as duas. Primeira coisa, vou mostrar pra vocês aonde que você vai capturar, as possibilidades. Podem ver que ele aparece muito, praticamente o mapa inteiro, então é facinho de encontrar. Vou mostrar pra vocês uma das localizações aqui que você vai encontrar logo no comecinho do jogo, depois que você visitou a cidade aqui principal, você vai vir aqui pelo portão da direita e vai seguir essa estradinha, ele tá bem aqui no comecinho, é rapidão que você vai pegar ele. Vai estar no nível baixo, então você vai lá e captura, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Veio aqui nessa areazinha aqui, pronto, já era, só puxou pra direita e seguiu a estrada, ele tá aqui, ó. Aí você luta com ele e captura, ó, ele veio no nível 13, então é rapidinho pra você pegar ele. Depois que você pegou o Sharkadet, pra você poder evoluir ele, você tem que fazer uma pequena quest que é bem simples. Na versão do Scarlet, o NPC vai pedir pra você procurar e pegar 10 fragmentos aqui do Bronzor, tá? E aonde que ele fica? Vou mostrar aqui pra vocês no mapa. Eu estou naquele quadrado ali embaixo, bem no comecinho do jogo, tá? Na primeira área. Mostrando no mapa aqui pra ficar mais claro pra vocês, ó. Eu estou bem aqui, ó. Tem uma ruína, bem aqui no comecinho do jogo, tá? Aqui vai aparecer o Bronzor com facilidade. E ele tá aqui, ó. Facinho. Só mandar o Pokémon atacar. Lembrando que você vai precisar de 10 fragmentos na versão do Scarlet e do Bronzor, tá? Do Violeta é outro fragmento. Pegou os 10 aí, prontinho. E agora pra versão do Violet, você vai precisar de 10 fragmentos, mas é de um Pokémon diferente. E é desse daqui, ó. Da xícara aqui, Sinistria. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui a localização da onde que fica o Pokémon. Pode ver que ele é mais chatinho de aparecer. Eu estou ali na direita, tá? Aquele canto ali embaixo, o canto inferior esquerdo, é uma área da Team Star. Então você não vai conseguir ir lá no começo do jogo. Mas aqui, na direita, você consegue vir logo no começo. Beleza? Aqui é a cidade principal. Eu estou bem aqui na direita, ó. Bem do lado dessa cidade aqui, pertinho do centro Pokémon. O Sinistria vai aparecer nessa posição que eu estou passando aqui, a lupa. Então, ó. Tá aqui um já. Só jogar o Pokémon. Mesmo esquema, você vai precisar de 10. Sinistria Chip. Ali, ó. Já peguei dois. Só juntar os 10 aí e pronto. Agora é só entregar a Quest. Nessa mesma cidade que a gente pegou os 10 fragmentos aqui do Sinistria. Pode ver aqui, ó. Você teleporta nesse centro Pokémon. Pega a moto e segue ali na frente. O NPC tá logo aqui, ó. Só falar com ela. Essa senhora aqui. E troca os itens. Lembrando que se você tiver na versão do Skart, vai ser os 10 fragmentos de Bronzor. Se tiver na versão do Violet, vai ser esses 10 chips aqui de Sinistria. Beleza? No meu caso, estou jogando na versão do Violeta. Peguei aqui a armadura aqui. Malicious Armor. Aí você procura aqui na sua mochila. Coloca pra selecionar. E evolui o seu Pokémon aqui. Vai ficar... Vai ficar bem forte. Cara, e as duas versões estão bem legais, viu? Eu pretendo no futuro ali pegar as duas versões. Olha só. Essa aqui é do Violet. Lindo, né? Que fosse duas lâminas no braço. E na versão do Skart, ele fica como se tivesse uns canhões no braço. Lindo demais, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos como esse, é só deixar um comentário. Deixa o seu like. E se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Fui.